Essa pequena é a Milky, a mascotinha da Lúcia e dos filhos dela. Essa semana, a gerente financeiro percebeu que a cachorrinha não estava bem e correu com ela para o veterinário. Ela estava muito mole, muito fraquinha. Ela não estava comendo, nem bebendo água, estava bem fraca mesmo. A gente fez, coletou o sangue, fez um teste rápido, que a gente fala 4DX, né? A gente fez e identificou que desde filhotinha ela teve essa doença do carrapato. Que é a lequiose. Aí ela vem em tratamento, a gente vem acompanhando, né? Por causa que a dosagem que a gente vai usando, pode ser que vai mudando com o tempo, conforme o peso que ela vai ganhando, né? Então a gente vai fazendo acompanhamento e agora ela já está bem melhorzinha já. Assim como nós, seres humanos, os animais que convivem conosco, principalmente os de estimação, também precisam de acompanhamento médico, pelo menos uma vez ao ano. A visita ao médico veterinário vai detectar várias alterações, né? Desde verminoses até parasitoses externas também, sem ser vermes, que os vermes são parasitas endógenos. E tem os parasitas externos, carrapato, pulga e outros. E doenças bacterianas ou viróticas, que são detectadas pelo médico veterinário, através de exame clínico e exame laboratoriais. Os donos dos pets podem adotar algumas ações para evitar problemas, como alimentar com ração, dar banhos com intervalos de pelo menos 15 dias e protegendo os ouvidos, escovar os pelos, dar carinho e não usar produtos de seres humanos com os animais. Vamos lá. Obrigado.